Como beijar? Você finalmente conseguiu fazer com que o seu objeto de desejo trocasse aquele olhar com você e um beijo arrebatador está por vir. Porém, você percebe que precisa de uma orientação rápida na hora de beijar. Aqui, você aprenderá o necessário sobre quem, o que, quando, onde, por que e como beijar. Prepare-se para beijar muito. Dica número 1 – Dê sinais de que tem interesse em beijar. Você pode dar sinais sutis de que está querendo beijar sem ter que falar abertamente sobre o assunto. Veja como transmitir seu desejo romanticamente. Deixe a outra pessoa pegar você olhando, brevemente para os lábios dela. Não faça bico. Mantenha os lábios levemente abertos, o suficiente para que consiga morder o lábio inferior. Deixe sua boca atraente. Use hidratante labial, glows ou brilho labial para que os lábios fiquem úmidos. Além disso, mantenha um árito refrescante com bala de menta ou sprays. Evite chiclete, pois você terá que cuspi-lo de um jeito constrangedor se a outra pessoa quiser o beijo. Dica número 2 – Quebre o gelo antes de beijar. Confira o clima com um beijinho na mão ou na bochecha se você estiver confiante. Rolou química? Então, pode partir para o beijo na boca. Se for beijar uma garota, pegue a mão dela e vá levantando até a sua boca lentamente. Pressione os lábios gentilmente contra as costas da mão dela por 2 ou 3 segundos. Se for beijar um rapaz, curve-se na direção dele e dê um beijo de 2 ou 3 segundos na bochecha. Não enrijeça os lábios e nem faça aquele biquinho de beijar vovó. Beije bem perto dos lábios se quiser deixar suas intenções bem claras. Dica número 3 – Faça ele entrar no clima com um elogio romântico. Abuse da generosidade e faça o elogio o mais sincero possível. Se acertar, talvez a outra pessoa tome a iniciativa e se incline para beijar você. Fale de um jeito bem íntimo. Abaixe o volume e o tom de voz levemente olhe nos olhos da pessoa. Além da profundidade, a pessoa provavelmente se inclinará na sua direção para ouvir você melhor. Concentre-se em uma qualidade sedutora. Mesmo que a pessoa com quem está saindo seja um jogador de basquete incrível, este pode não ser o melhor momento para trazer o assunto à tona. O elogio precisa se relacionar a alguma característica notável da pessoa enquanto par romântico. Veja algumas possibilidades abaixo. Experimente! Você é tão lindo! Seus olhos me deixam louco! Adoro ver o seu sorriso! Não consigo nem acreditar que tenho tanta sorte de estar contigo neste momento! Dica número 4. Se tudo der errado, abra o jogo e mostre suas intenções. Se sua paquera ainda não percebeu que você está morrendo de vontade de tascar um beijo nela, seja direto e sugira um beijo. Mas não se preocupe! Você pode ser direto sem acabar com o clima romântico e atraente entre os dois. Experimente usar estas frases se você está sem ideias sobre o que falar. O que eu não faria por um beijo seu? Desculpe a sinceridade, mas estou louco para te beijar. Nossa, a vontade de te beijar está acabando comigo! Dica número 5. Beije! Não perca tempo se já recebeu o sinal verde. Feche os olhos, incline-se e beije. As próximas sessões tratarão de algumas técnicas para beijar. Você também saberá mais sobre beijos em diferentes situações, tais como o primeiro beijo ou o beijo no fim de um encontro. Agora conhecendo técnicas. Dica número 1. Mantenha os lábios macios. Beijos com lábios contraídos e duros são para familiares e conhecidos. Porém, manter sua boca levemente aberta mostra sua sinceridade. Dica número 2. Dê alguns beijinhos. Comece com beijos de leve e esqueça a língua e os dentes, por enquanto. Se a pessoa se mostrar receptiva, siga em frente e beije de língua. Tente evitar que os lábios estalem. O barulho pode distrair vocês e quebrar o clima do momento. Caso perceba que seus beijos estão estalando, vá mais devagar e abra a boca um pouco mais. Vá devagar no começo. Evite apertar os lábios contra os da pessoa, por enquanto. Beijar leve e gentilmente dá a outra pessoa a chance de parar se estiver pouco à vontade. E ao fazer isso, você consegue perceber o nível de interesse dele. Dica número 3. Controle a saliva. Você não quer que seu par romântico se sinta uma pessoa babona. Evite essa situação engolindo o excesso de saliva durante o beijo. Se notar que seus lábios e boca estão muito molhados, interrompa o beijo com jeitinho, afaste-se um pouquinho e, discretamente, engula o excesso de saliva. Dica número 4. Hora de tascar um beijo. Se você se saiu bem com os beijos do começo, experimente um mais ousado. É o começo de beijos mais ardentes, como o de língua. Basicamente, você vai posicionar seus lábios de maneira que eles fiquem assim. Seu lábio superior. O lábio superior de sua parceira. Seu lábio inferior. O lábio inferior de sua parceira. A princípio, colocar o lábio inferior entre os lábios da parceira é o mais eficiente. A maioria das pessoas tem o lábio inferior mais grosso, tornando-o mais mordiscável. Dica número 5. Lembre-se de respirar. O normal é que você consiga respirar levemente pelo nariz enquanto beija. Caso não seja possível, interrompa o beijo brevemente para tomar fôlego. Não se sinta inseguro ao ficar sem fôlego e ter que interromper o beijo por um momento. A respiração pesada é uma indicação de nervosismo e excitação, o que pode ser interpretado como um elogio, ou seja, o efeito que a pessoa tem sobre você fica mais que evidente. Dica número 6. Use as mãos. Elas não servem só de enfeite. Faça bom o uso delas. Coloque suas mãos levemente sobre os ombros da pessoa ou ao redor da cintura. Na cultura ocidental, as moças normalmente colocam as mãos sobre os ombros dos rapazes, enquanto eles colocam as mãos ao redor da cintura delas. Eleve o nível de intimidade puxando a pessoa para perto de você. Segure o rosto da garota com as mãos, usando os polegares para acariciar as bochechas. Ou então, mova a cabeça dela para trás levemente segurando o queixo dela com uma das mãos. Outro movimento altamente sensual é colocar suas mãos na nuca de sua parceira e amaranhar os dedos nos cabelos dela, puxando gentilmente. As mulheres podem fazer isso com os parceiros. Dica número 7. Experimente usar a língua. Já que estão atracados em um beijo, experimente correr a ponta da sua língua pelo lábio inferior da pessoa que está com você. Se puder mover a língua lentamente, melhor ainda. Observe como o outro reage. Se ele se achegar mais ou devolver o gesto, provavelmente você tem permissão para aumentar a intensidade do beijo. Se a pessoa se afastar, talvez seja melhor recolher a língua por enquanto e ficar só brincando com os lábios mesmo. Dica número 8. Experimente beijar de língua. Veja como começar. Passe sua língua pela parte interna do lábio inferior da pessoa que você esteja beijando. Tente fazer movimentos leves e lentos. Depois, vá aumentando a velocidade e a pressão se a pessoa estiver gostando. Deslize a ponta da língua para dentro da boca do par romântico e, gentilmente, toque na ponta da língua dele. Use movimentos leves e velozes, mantendo sua língua ativa. Deixá-la simplesmente parada na boca de quem está beijando não é nada atraente e vai acabar rapidamente com o beijo e com o clima. Experimente movimentos mais profundos e mais fortes com a língua se a outra pessoa parecer curtir. Dica número 9. Varia o ritmo. Não se sinta obrigado a manter a língua eternamente ativa. Alterne entre movimentos leves e fortes, lentos e velozes, profundos ou superficiais. Você pode até usar apenas os lábios novamente por alguns minutos. Ao alternar sua técnica, você quebra a monotonia e deixa o beijo mais emocionante. Manter este senso de surpresa e espontaneidade ajuda a evitar que os beijos fiquem batidos. Dica número 10. Quando estiverem se beijando, coloque os dentes ao redor do lábio inferior do outro e puxe devagarinho. Não estique o lábio demais. Mantenha o lábio esticado por um momento e volte a beijar. Não exagere nas mordidinhas. Elas devem ser um bônus ocasional e não a atração principal. Prepare-se para a rejeição. Nem todo mundo gosta de dentes nos beijos. Se o parceiro não responder bem, tente não se ofender. Provavelmente, é uma questão de gosto pessoal, e não um equívoco em sua técnica. Dica número 11. Aumente a intensidade, parando de vez em quando. Afaste-se por um instante para olhar nos olhos da pessoa, dizer algo no ouvido ou simplesmente para tomar fôlego e maravilhar-se com a sorte que tem. Ao invés de cortar o clima, estes pequenos momentos podem, na verdade, tornar a sessão de beijos mais íntima. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia, sim, pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Desde o início do dia, loyalty. Tanto é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto